Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam todos bem-vindos ao estudo do livro A Caminho da Luz, através do programa Jesus e o Espiritismo, com a minha apresentação, André Luiz Quiarini Vilar. Hoje nós estaremos vendo três itens, guerras religiosas, a França e a Inglaterra e veremos também refúgio da América. Por que três itens? Porque exatamente para darem acertos com o programa da semana que vem para encerrarmos. Faltam cinco itens para encerrarmos este capítulo. Lembrando que o nosso estudo é sequencial e as pessoas que desejarem conhecer os programas anteriores estão disponíveis no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. Então quem ainda não se inscreveu no YouTube da TV, é só se inscrever e habilitar as notificações. Começa Emmanuel, através de Chico Xavier, nos dizendo, guerras religiosas. A Europa, não obstante o amparo e a assistência dos abnegados mensageiros do Cristo, transportou-se ao século XVII, no meio de lutas espantosas, agora agravadas com as tenebrosas criações do tribunal da penitência. Quase se pode afirmar que os únicos jesuítas dignos do nome de sacerdotes de Jesus foram aqueles que vieram para as regiões desconhecidas da América, no cumprimento dos mais nobres deveres de fraternidade humana, porque a quase totalidade da companhia no velho mundo mergulhou num oceano de tricas políticas, muitas vezes rematadas em tragédias criminosas. As guerras de natureza religiosa estavam longe de terminar, dada a rebeldia de todos os elementos, e foi com penosos esforços que os emissários do alto conduziram as coletividades europeias ao tratado de Westphalia em 1648, consolidando as vitórias do protestantismo em face das imposições injustificáveis do jesuitismo. O tema de hoje é um tema triste, guerras são assuntos que merecem da nossa parte atenção, mas ao mesmo tempo é o sofrimento de uma comunidade, é o sofrimento de um povo que foi exterminado, morto, desimado, invadido, que sofreu a penúria de estar sob julgo de outras pessoas, de outras nações, e mais triste é quando são guerras envolvendo as religiões, e o pior, envolvendo religiões cristãs. Porque nós poderíamos dizer assim, ah, é os árabes contra os cristãos, são os cristãos contra os muçulmanos, é uma coisa. Agora, o triste é nós vermos que há 300 anos atrás, nós tínhamos o nome de Jesus nos lábios e a lança, a espada nas mãos. Então, nós percebemos que Jesus caminha conosco, mas hoje fizemos religiões dogmáticas, queremos doutrinar o povo, o católico, o protestante, o espírita, quer mudar a realidade do povo, quer que o povo siga assim, para ir para o céu, como se fosse todo um bando de cordeiro. Hoje não pode-se mais pensar, porque foi incutido na nossa mente que Deus não gosta de quem pergunta. Então, nós percebemos religiões que um manda e os outros obedecem. Um grupo pequeno fala e os outros seguem. E até hoje nós somos herdeiros disto. O espiritismo, ele nos dá autonomia. Espiritismo não é uma religião clássica. A única coisa que nos remete à religião é o religarmos ao Criador. Não temos aquela doutrina? Muitas vezes usamos a palavra equivocadamente, doutrina espírita. Doutrina, nem todos enxergam como sendo um corpo doutrinário, um corpo de ensinamentos. Muitos enxergam como sendo normas, práticas, necessidades e obrigatoriedades. Então, a palavra doutrina, ela também tem que ser muito analisada. É igual antigamente se usava muito doutrinação dentro de um trabalho mediúnico, de um trabalho de desobsessão. Eu prefiro um diálogo, uma dialogação, porque doutrinação subentende que eu sou mais evoluído do que aquele espírito. Entra aquela questão da hierarquia, entra aquela questão que nós fomos vendo dos dogmas. Então, as guerras, elas sempre nasceram pela necessidade do predomínio. E a campanha de Jesus, como já vimos, elas envolveram-se com as políticas da época, se envolveram com os monarcas, se envolveram com as autoridades eclesiásticas, e que para terem o poder que tiveram, tinham naturalmente que fazer uma escolha. Ou fica com Jesus amor, ou esquece Jesus e passa a falar de Jesus, mas a perseguir, a matar, a censurar. Então, isso é um capítulo muito triste, com consequências e com sequelas até hoje. Ele diz, Emmanuel, que aqueles sacerdotes vinculados a esta campanha, companhia de Jesus, iniciada por Inácio de Loyola, os mais espiritualizados vieram para o Brasil. aqui nós temos alguns personagens conhecidos de todos nós, como, por exemplo, o padre Manuel da Nóbrega, o padre Anchieta e outros mais que vieram com compromisso de trazer a evangelização para os índios. Ah, então quer dizer que todos que vieram já eram espiritualizados? Emmanuel não colocou todos no mesmo pacote, mas disse que boa parte daqueles que tinham bons princípios, que não pensavam, que não agiam conforme os seus correligionários, esses vieram para o Brasil e passaram a ter um trabalho árduo junto com aquela coletividade, tanto dos portugueses quanto dos índios. Foi um período também de muita dificuldade, de muitos conflitos. Nós vamos ler com calma o outro item separado para hoje e vamos iniciar os comentários nesse bloco e darmos continuidade no bloco seguinte. Agora é sobre a França a França e a Inglaterra. A esse tempo, a França já se encontrava preparada para o cumprimento da sua grande missão junto dos povos e sob a influência do plano invisível, criavam-se os serviços benéficos da diplomacia. Nos bastidores da sua política administrativa, firmavam-se os princípios do absolutismo no trono, mas a sua grande alma coletiva, cheia de sentimento e generosidade, já vislumbrava o precioso esforço que lhe competia no porvir. Ao seu lado, a Grã-Bretanha caminhava a passos largos para as mais nobres conquistas humanas. Extinta em 1603, a Dinastia dos Tudores elevava-se ao trono o rei da Escócia, Jaime I. Desejando reviver os princípios absolutistas, o Descendentes dos Estúrtes Inaugurou um período de nefastas perseguições, o qual foi intensificado por seu filho Carlos I, cujas disposições políticas se constituíam das mais avançadas tendências para a tirania. Rompendo com o parlamento e dissolvendo-o, vezes consecutivas, viu o povo da capital inglesa de armas na mão, em defesa dos seus representantes, ensejando uma guerra civil que durou vários anos e só terminada com a ação de Cromwell, que de acordo com o parlamento, estabelece a república da qual se torna o Lorde Protetor. Cromwell é um espírito valoroso, mas embriagado com o vinho sinistro do despotismo. Foi também um ditador vingativo, fanático e cruel. Depois da sua morte, em face da incapacidade política do filho, verifica-se a restauração do trono com os Estúrtes. O governo destes teria, porém, pouca duração, porque os ingleses, desgostosos com a administração de Jaime II e no seu tradicional amor à liberdade, chamam Guilherme de Orange ao poder. O parlamento redige a famosa Declaração de Direitos, definindo a emancipação do povo e limitando os poderes reais, elevando-se ao trono Guilherme III, com a Revolução de 1688. A Inglaterra havia cumprido um dos seus mais nobres deveres, consolidando as fórmulas do parlamentarismo, porque assim todas as classes eram chamadas à cooperação e fiscalização dos governos. Então, nesse período histórico que nós estamos vivendo, foi um período de muita dificuldade. Então, tinha o monarca com o poder absolutista, o povo já vinha com aquelas ideias de também ter voz, de também ter uma opinião, de poderem participar daquele conjunto. Então, nós vemos que a França e a Inglaterra foram países que sempre tiveram um papel importante. O nosso tempo não permitirá que nesse bloco nós avancemos mais. Nós vamos para o intervalo e quando retornarmos, nós vamos falar um pouco mais sobre a França e a Inglaterra e falaremos também do outro item destinado para hoje, Refúgio da América. Então, nós estamos vendo a evolução cronológica, trazida pelo espírito de Emmanuel, através do livro A Caminho da Luz. Não saia daí, não. É um intervalo rápido, já retornaremos. Quem está nos acompanhando pelo YouTube, deixe o seu like, deixe o seu comentário, aproveite, compartilhe e interaja conosco. O nosso WhatsApp é 19 997782794. Ali você pode mandar a sua sugestão, a sua pergunta e deixar o seu comentário. Vamos para um breve comercial e já retornaremos. Estamos retornando com o estudo do livro A Caminho da Luz. Lemos há pouco uma parte grande de Emmanuel, falando a respeito da França, que já estava se preparando para aquele século das luzes, fraternidade, igualdade, liberdade. E nós também vimos o papel da Inglaterra, da Grã-Bretanha, por exemplo, com a ideia de trazer o parlamentarismo. Até hoje, tem a figura monarca e tem também o parlamento, o seu primeiro-ministro, tem a Câmara dos Comuns, a dos Lordes. Então, nós percebemos que isso foi um princípio iniciado há séculos atrás, para que pudéssemos colidir com o que temos hoje. Já temos, mundo afora, inclusive no Brasil, o regime político ideal? Evidentemente que ainda não. Como nós temos diferentes grupos de encarnados coabitando o mesmo país, por exemplo, é muito difícil nós falarmos de democracia. É muito difícil nós entendermos a democracia com tantas disparidades morais como nós vemos na atualidade. Mas é um processo que há alguns séculos já se iniciou em outros países. E nesse contexto, nós vamos percebendo que, além daqueles portugueses refugiados que vieram para o Brasil, ou de outros países, como todos os países vizinhos nossos, de colonização espanhola, nós vamos vendo que da Europa começou a vir gradativamente muitas pessoas para colonizar, para povoar, não apenas o Brasil, mas toda a América, seja a América do Sul. Nós vimos já a campanha da Inglaterra chegando até os Estados Unidos. Então nós vamos percebendo que é todo um projeto do alto. A nossa dimensão, a bem da verdade, ela é uma grande, é uma grande escola. Aqui nós temos espíritos de todas as ordens, pensamentos dos mais variados, e temos aqui esta oportunidade de, no meio de toda esta diferença moral, de nós irmos reequilibrando e achando o nosso próprio melhor. Por isso que a gente diz sempre, o Espiritismo, como dizia André Luiz, não é a religião nem do nós e nem do vós, é a religião do eu, é a primeira pessoa no singular. Eu tenho que ler, eu tenho que mudar, eu tenho que meditar, eu tenho que procurar ser uma pessoa melhor. Se a pessoa que está ao meu lado vai seguir no mesmo caminho, naturalmente que ele ou que ela terão a oportunidade de escolher, tanto quanto eu estou tendo hoje a oportunidade de escolher. O último item que nós deixamos para o programa de hoje, Refúgio da América. Considerando o movimento das responsabilidades gerais e isoladas, o plano invisível, sob a orientação de Jesus, conduzia para a América todos os espíritos sinceros e trabalhadores, que não necessitassem de reencarnações no mundo europeu, onde indivíduos e coletividades se prendiam cada vez mais na cadeia das existências de provações expiatórias. Então, primeiro ponto que me chama a atenção, novamente Jesus por detrás de todo este projeto. Ainda não temos ideia, agora falando por mim, eu ainda não tenho ideia de quem realmente é Jesus, do seu real trabalho na cocriação de um planeta e dos seus grandes desafios junto a um planeta ainda de provas e expiações. Ele, em vários momentos diferentes do livro, foi colocado como uma pedra central de toda a organização dos grandes e dos importantes movimentos que tivemos colidindo até chegarmos nos dias atuais. Segundo ponto interessante nesse primeiro parágrafo, espíritos que reencarnaram na Europa, mas que não tinham vínculos com a Europa mais, estavam procurando outros ares, estavam procurando a modificação, o crescimento, a corrigenda, o aperfeiçoamento. E encontraram nas Américas, encontraram nesse novo continente a oportunidade de terem uma nova aspiração ao bem, de encontrarem novas forças, saindo daquele continente mergulhado e sufocado por guerras, predomínios da religião e da monarquia, ideia de dominar o seu semelhante. Então nós percebemos que o nosso continente, tanto no hemisfério norte, quanto no hemisfério sul, ele teve um papel fundamental, o de dar novas condições a estes espíritos que procuravam um novo entendimento e um novo rumo. Dando continuidade, para o hemisfério do novo mundo, afluíam todas as entidades conclamadas à organização do progresso futuro. Muitas dessas personalidades haviam adquirido o senso da fraternidade e da paz. Depois de muitas lutas no antigo continente, exaustas de procurar a felicidade nos limites estreitos dos sentimentos exclusivistas, sentiam no íntimo as generosas florações de reformas edificantes, compreendendo a verdadeira solidariedade na comunidade universal. Foi por essa razão que, desde os seus primórdios, as organizações políticas do continente americano se tornaram baluartes de paz e de fraternidade para o orbe inteiro. É que a permanência no seu solo e nas luzes ocultas do seu clima social era considerada por todos os espíritos como uma bênção de Deus, em face das sucessivas inquietações europeias. De fato, o nosso continente, o continente americano, ele teve um papel muito grande. Nós já estudamos com Emmanuel em capítulos anteriores que coube ao hemisfério norte, em especial aos Estados Unidos, da América do Norte, ser o cérebro naquele período que se arrasta até os dias de hoje e que ao hemisfério sul, em especial o Brasil, o convite a ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. O que sabemos ainda que não se verifica na sua totalidade. Nós percebemos que esses espíritos cansados de tantos conflitos, cansados de tantos embates, de tantas perseguições, de tantas dificuldades coletivas, encontraram aqui novas forças para continuarem o seu progresso. Eles encontraram nestas terras o que não haviam naquelas terras. Paz, entendimento, uma natureza verdeante, um ar puro, um continente ainda a ser explorado, ao passo que na Europa nós tínhamos já as universidades, as igrejas edificadas, nós tínhamos os regimes feudais que deram espaço às monarquias e gradativamente já estavam caminhando para o parlamentarismo, para a opinião do povo ter mais valor e ser mais representativa junto àquela coletividade. Então, eram pesos diferentes, eram situações diferentes. E como nós estamos num continente de grandes proporções territoriais, só o Brasil, por exemplo, é um país de tamanho continental, era natural que precisávamos que viesse gradativamente migrações e mais migrações de espíritos para que pudessem coabitar o nosso continente. Nós sabemos que espiritualmente o Brasil ele teve, ele adquiriu duas dívidas coletivas espirituais. A primeira foi a escravidão que nós tivemos aí por um período vindo os navios negreiros, eram tratados como os animais, eram castigados, torturados, desencarnavam muitas vezes de formas terríveis e também o incidente espiritual envolvendo a guerra do Paraguai. Então, são as duas ascendentes espirituais graves que nós tivemos neste curto espaço de tempo, já que o Brasil tem pouco mais de 500 anos de descobrimento. Nós vemos, por exemplo, que em outras partes as guerras foram piores, foram mais graves, envolveram mais pessoas. Vivemos num continente em que o solo não teve ainda o derramamento de sangue que nós tivemos na Europa e pode ser que nem venhamos a ter. Nós vimos que apenas no século passado tivemos duas grandes guerras mundiais. Se recuarmos um pouco no tempo, nós tivemos as campanhas de Napoleão Bonaparte, se nós analisarmos toda aquela parte do leste europeu. Então, nós sempre tivemos mergulhados nos últimos séculos, estou falando agora apenas do continente europeu, nós sempre tivemos mergulhados por guerras, por conflitos, por invasões. Esses conflitos, estas guerras, geram um karma coletivo para aquele solo. Não fica impune, não são apenas as pessoas que são marcadas, mas só que o mecanismo da lei divina não necessita que se pague o mal com o mal. Ah, então tem que ter outra guerra para que possa acertar a dívida daquele país. não. Quantos países que não vieram com grandes karmas coletivos e hoje aceitaram, por exemplo, refugiados que vieram da Síria? Quantos outros não trabalharam intensamente nos seus laboratórios envolvendo bilhões de dólares, bilhões de euros para a descoberta de determinada cura, de determinada vacina, de determinado tratamento? Então, para se acertar uma dívida kármica não necessariamente precisa ser pelo mal, não necessariamente precisa ser pelas dificuldades. Nós temos aquela ideia oriunda de religiões tradicionalistas que fez o mal vai para o inferno. Lógico, eu fiz o mal, eu errei, aquela coletividade errou, teremos a necessidade de individualmente e coletivamente acertarmos aquela dívida, mas a lei divina ela tem vários mecanismos e não podemos enfocar apenas a perseguição, a crueldade, porque senão eu estaria caindo naquilo que Jesus disse, eu não posso pagar o mal com o mal, eu sou convidado a pagar o mal com o bem. Estamos caminhando para o encerramento do nosso estudo de hoje, desejo a todos votos de muita paz, de muita luz, espero que semana que vem possamos estar juntos no próximo vídeo, dando continuidade a esta obra que para mim tem trazido um conteúdo de meditação, de reflexão e convido os amigos a conhecer o meu blog www.andreluisvilar.com Um beijo no coração de todos e até o próximo programa. um beijo no coração de todos e até o próximo programa. Um beijo no coração de todos